Oculto-oculto. Havia um pequeno vilarejo isolado nas montanhas, onde lendas obscuras circulavam há gerações. Os moradores sussurravam sobre um culto oculto que se reunia em segredo para realizar rituais sinistros à meia-noite. Dizia-se que esses rituais envolviam sacrifícios humanos e invocações de entidades sobrenaturais. Apesar dos avisos e do medo que pairava no ar, um grupo de jovens aventureiros decidiu explorar a verdade por trás das histórias. Eles se reuniram em uma noite de lua cheia e, com lanternas em mãos, dirigiram-se ao ponto mais sombrio da floresta, onde acreditasse que o culto se encontrava. Caminharam por entre as árvores altas e o ar ficou cada vez mais pesado à medida que se aproximavam de um antigo cemitério. Com corações acelerados, eles se esgueiraram pelos túmulos, chegando a uma clareira onde encontraram um estranho símbolo desenhado no chão. Nesse momento, o silêncio da noite foi quebrado por um som sussurrante que parecia ecoar por toda a floresta. Os jovens se encolheram de medo, mas a curiosidade os impulsionava a continuar. Com passos hesitantes, eles se aproximaram do símbolo e acenderam uma pequena fogueira. Foi então que, de repente, sombras começaram a se mover ao redor deles. Figuras encapuzadas emergiram das árvores e cercaram o grupo. Ouviram-se murmúrios incompreensíveis, e o ar ficou ainda mais denso, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. Tomados pelo pânico, os jovens tentaram fugir, mas estavam encurralados pelos cultistas. À medida que o tempo se aproximava da meia-noite, o culto começou a cantar uma cantiga arrepiante e ergueram suas mãos para o céu. Uma aura sinistra preencheu o ambiente. Nesse momento crítico, um dos jovens conseguiu reunir forças e atirou a sua lanterna na direção do símbolo no chão. A chama iluminou o local, revelando uma inscrição sombria e uma estranha figura desenhada no centro do círculo. Com um grito assustador, as sombras recuaram instantaneamente, e os cultistas desapareceram na escuridão da noite. O grupo de jovens, aliviado, conseguiu escapar do local aterrorizante. Nunca mais voltaram à floresta, mas a história daquela noite sombria se espalhou pelo vilarejo. A partir de então, todos sabiam que o culto oculto ainda existia, esperando na escuridão para ser reativado por curiosos corajosos. A lenda do culto oculto continuou a assombrar a imaginação das futuras gerações, garantindo que a floresta se mantivesse sempre envolta em um manto de medo e mistério.